Olá, estamos nós, na nossa vida normal, vamos estar nas festas no dia 24. Até lá! À frente! Olá, nós somos Equations, estamos aqui a cavalgar fortemente e vamos cavalgar contra as festas no dia 24. Já é super da ficha! Já é super da ficha! Já estamos lá, é assim! Olá, nós somos Equations, estamos no rodeio e vamos também estar no dia 24, nas festas. Nós vamos lá! Vamos lá!! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá.